Oi galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Claviné e você seja muito, muito bem-vindo. No vídeo de hoje, meus amores, é mais um vídeo de papo de mamãe. Hoje eu vim trazer pra vocês o acabados do segundo mês. Não vim trazer os usados porque senão vai ficar muito repetitivo. Quando eles acabarem, vocês vão saber nos vídeos de acabados. Eu não sei se eu vou fazer esse vídeo de acabados incluindo um vlog ou eu vou deixar separado mesmo. Vamos ver como vai ser. Porque vocês viram que nos atualizados do mês tem coisas que eu acabei esquecendo. Mas quando ele estiver usando, eu vou falar pra vocês. Até porque o neném também, gente, tá ganhando roupinhas de outros neném, outras coisinhas. E eu não consigo conciliar pra trazer tudo pra vocês. Mas vocês vão ver ele usando, as coisinhas dele no decorrer dos vídeos. Hoje, gente, eu não fiz a contagem dos produtos, mas eu vou ir falando o que ele usou e vou deixando aqui quanto deu ao todo no segundo mês. Vamos lá começar, gente. Desde que o Antony nasceu, de produtinho assim dele que acabou... Hum... deixa eu ver... Vai ser o amaciante de roupas dele, que acabou esse daqui, ó. Eu gostei muito esse da Vida Macia, maravilhoso. Mais uma coisa, gente. Eu não tô comprando mais amaciante. Por mais que são hipo-alegênicos e tal, a gente sabe que não é recomendado pra criança, tá? Mas, assim, eu gostava muito de usar. Mas eu tô optando por deixar esse dinheiro que eu gasto com isso em tá comprando roupinhas pra ele mais pra frente, economizando essa parte. Então eu tô comprando só o sabãozinho. Mas, assim, se eu pudesse tá comprando sempre o sabão amaciante, gente, eu faria. Mas é porque no momento não tá dando. Mas é isso. E, gente, não esqueçam. Não sei se eu já falei. Me segue lá no Instagram, e Claudineia Copsa. Vocês sempre vão estar me acompanhando no dia a dia. E o Antony tá querendo chorar, gente. Ele tá acordando de seis em seis minutos, sabe? E ele tá com a chupação de dedo. Eu quero tirar, mas eu não consigo. Ele não pega o bico. E é isso, gente. Ele tá lá chupando o dedê. E, gente, eu não lembro de falar se acabou o sabão dele. Mas acabou sim. Só que eu não sei onde eu coloquei o vidrinho. Não sei se no primeiro... Acho que no primeiro mês já tinha acabado o sabão. Eu mostrei no vídeo do primeiro mês. E aí, gente, o nenê pegou o sapinho. O nenê já tá com mais... Uns 40 dias com o sapinho. Não tô conseguindo sarar. Já usei meu rosado. Depois eu descobri que não era bom usar antes de um ano de idade, né? Pode causar, levar até a morte. Mas eu nunca dei pra ele ingerir. Sempre eu só limpo. Limpei só com a fraldinha molhada. Levei, comprei no estatina. Passava. Não era no meu peito, porque no meu peito não tem. Parei de dar uma madeira e o bico. Tentar insistir, né? Que poderia dar sapinho. Mas nada, gente. Então eu usei um, dois, três, quatro coisinhas de gases. Agora eu só tô usando fraldinha porque eu não comprei mais, gente. E cada negocinho desse de gases... Hum... Gente, não dá pra saber. Quanto vem cada um. Esse vem dez unidades. Então dez, dez, vinte, trinta unidades. Quarenta unidades de gases eu usei. E aqui, gente, vamos lá. Os lenços umedecidos que acabaram. Lembra que o Lili deu alergia nele? Então, como eu queria acabar com ele, eu usava nas mãozinhas pra tá limpando, no rostinho, às vezes. Porque esse pode usar. E aí eu consegui eliminar ele. Ou às vezes pra limpar alguma coisa mesmo. E aí, vocês sabem os meus preferidinhos. Jones e Hans. Então eu usei um da Hans, de 48 folhas, se eu não me engano, é maravilhoso, gente. Vocês já sabem que eu gosto. Ele é um lencinho com textura, pra quem gosta. É mais grossinho, você acaba usando menos lenço. Porque ele acaba dando pra você limpar mais. Mas o da Jones também é muito bom. Usei dois pacotes de 96 folhas. Ele é maravilhoso no meu dia a dia. Por enquanto, ainda continuo usando o lencinho, gente. Só se o neném fazer um estrondo muito grande, que aí eu vou lavar. Porque ele costuma, gente, diminuiu às vezes, de eu trocar a fralda dele e ver cocô. Mas sempre tem, gente, alguma coisa. Então eu vou mesmo ficar colocando ele na água toda hora. Mas aqui uns tempos eu quero tirar. Então ele usou dois de 96 folhas. E vamos para a fralda, gente. As fraldas, ele usou essa linha aqui, a mesma da Capricho, que eu não gostei muito. Só que depois eu passei até a gostar, gente. Eu usei dois pacotinhos de 24, dessa da Vick, ó. Eu passei até a gostar. Por quê? Porque é uma fralda que, durante o dia, compensa. Eu comecei a conseguir ajustar a fraldinha certinha ali e que não vazava tanto mais. Então, assim, já pra não causar sabura e tal, compensava. Com uma hora e meia, duas horas, eu já trocava o neném. E aí eu usei dois pacotes de 24 fraldas. Não sei se eu compraria de novo, porque eu conheço fraldas que tem um preço legal. Óbvio que essa aqui é mais barata. E que são perto melhores. Não são, que vazam assim. Chegam perto de fraldas mais boas, tipo Pampers ou Hugs. Também usei, gente, a milho. Não achei uma fralda ruim. Eu usei dois pacotes. Um de 20... Dois pacotes de 24. Ele ainda tá usando o P, tá, gente? O neném tá com uns 5,5 kg. E aí, gente, eu usei dois pacotes. E não vou dizer pra você que é uma fralda ruim. Eu compraria. Só que eu conheço fralda melhor. Conheci fralda melhor já. Então, assim, que eu já vou tá trazendo a próxima resenha pra vocês. Então, assim... Eu digo que... Que chegam quase no mesmo preço, sabe? Mas eu super usaria uma milho normal, sabe? E aí, gente, eu também usei as distintas fraldas. Que foi pacote de fraldas que eu usei mais pra sair. Que eu usei à noite. Que eu acho que a Pampers é um pouquinho maior. Em relação às outras fraldas. Mesmo você olhando o tanto de quilo aqui, ó. Aqui fala que é de 3 a 8 kg. Só que nunca que uma criança de 3 kg essa fralda vai dar certo. Ela começa a vazar. Eu não sei se foi o lote. Eu vi várias mamães reclamando. Eu usei 2 pacotes de 26 fraldas. Das fraldas da Pampers Pants. Que é essas... Ajuste total de calcinhas. Quem sabe... Eu sei que muita gente fala que é melhor pra neném que mexe muito. Mas eu gostava dela à noite, gente. É uma fralda que segura muito xixi. Só que ela estufa bastante assim, sabe? Então, eu usei 2 pacotes desses também. Então, galera. Esses foram os acabados do mês. Eu continuo usando pomadas do neném. O neném é um neném que ele assa bastante. Sempre vai e volta, vai e volta. Eu troco pomada, vai e volta. Eu já tô acostumando com isso, sabe? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Um beijo no coração. Ficam com Deus. Deixa o seu like. Se inscreve por aqui. Compartilha com outras mamães. Deixa um comentário aqui pra mim. Da experiência de vocês com esses produtos. E deixa também produtos que vocês querem que eu teste aqui no canal, tá? Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.